Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu estou aqui em casa no espelho porque hoje teremos vídeo de looks reais, os looks que eu usei na semana, na verdade são duas últimas semanas. Eu viajei, fui pra Brasília, então tem aerolook, tem look que eu usei lá em Brasília, tem look que eu usei voltando e tem look que eu usei em casa depois, durante a semana trabalhando. E é isso, gente, vocês gostam desse vídeo, né, e eu quase não faço aqui porque eu esqueço de gravar todas as vezes que eu estou saindo. Então é o que eu estou fazendo hoje, estou recriando, revestindo, como eu ia falar, mas isso é a palavra, enfim, estou vestindo novamente todos os looks pra poder gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então por isso que vai ser tudo aqui em casa no espelho, mas foram todos os looks que eu usei real aí na minha vida. Tudo que tiver link ainda eu deixo também fixado lá no primeiro comentário, tá? Vamos começar aqui com o aerolook, que eu fui para Brasília. Ó, usei essa calça da Riacho, que ela é conjunto, inclusive eu estava precisando gravar um vídeo de comprinhas, menina, porque está cheio de comprinha aqui, da Riachuelo, comprinha da... Eu acho que eu vou até gravar hoje, comprinha da Riachuelo, comprinha da C&A, tem bastante coisa que chegou aí que acho que eu não cheguei a gravar pra vocês. Mas eu comprei essa calça aqui, ó, o conjunto daquele provador que eu postei aqui, aquele que eu postei no formato de... pra ver no celular. Quem viu? Comprei o cereja e comprei o cinza. Aí eu usei a calça do conjunto cinza, tênis branco. Essa blusa aqui também mostrei naquele provador da Riachuelo, essa camiseta, bem linda. E esta bomber da Renner, que até o presente momento ainda não entrou no aplicativo, eu não sei se o dia que o vídeo for ao ar já vai ter entrado. Mas se tiver, eu deixo pra vocês também. Ela é linda, eu peguei... tem ela em quatro cores, cinza, marrom, verde e essa preta. Eu peguei a preta e a marrom, gente. Tá lindíssima ela. E ficou assim o meu aerolook. Ah, e no aerolook eu usei com bonezinho, tá? Coloquei um boneco, é super tendência, tá muito em alta. Aí eu coloquei uma bonezinha, aquela bolsa grandona preta da CEA. E foi isso. O que vocês acharam? E nosso segundo look foi um look que eu usei pra turistar em Brasília. Deixando foto aqui pra vocês. E eu comprei ele lá mesmo e já coloquei pra jogo. Agora eu preciso dizer uma coisa, gente. Eu lavei depois que cheguei em casa, óbvio. E ele encolheu, tá? Encolheu, porque esse aqui estava um pouco mais solto, não estava tão apertado. Ele não tá tão apertado, mas ele tava bem soltinho a calça, tá vendo? Olha como que tá justo agora, aqui, ó. Não tava justo assim. Encolheu uma viscose. Pode ser que assim, quando eu for fazendo isso aqui, sabe? Vou fazer um desenho assim, por andando, ele vai laciando, que isso acontece, né? Tem algumas roupas que assim, que não é que tá meio amassadinho, não passei muito bem. Aí fica mais justo, depois que você vai mexendo, vai movimentando, a roupa vai meio que voltando, tá? Mas eu senti que o cropped deu uma encolhidinha aqui, uma apertadinha. E a calça também, mas ele é muito lindo. E aí eu usei bem assim mesmo, com essa papete. Eu acho que eu não usaria com essa papete, tá? Eu gosto desse conjunto com a sandália um pouquinho mais leve. Eu acho ela meio pesada pra esse look. Só que eu não tinha levado outra. Eu tinha levado essa papete, que era até pra usar com uma outra roupa. E aí era o que tinha. E foi o que eu usei, entendeu? Mas ficou bom, afinal ficou ruim, não. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Ó, ela de bumbum. Ela tava larguinha no bumbum, gente. Olha como que tá apertada. Meu Deus! Tomara que volte. Porque eu tinha amado tanto, sabe? Mas apertada assim, né? Não gosto muito. Eu gosto mais soltinha. Uma fé no pai que... Fé no pai que vai alerguecer. E é isso. Vamos lá para o próximo look. Gente, antes de usar esse look anterior que eu mostrei pra vocês, que foi pra turistar em Brasília, eu fui fazer a foto do meu visto lá, pra fazer o negócio da entrevista lá no CASV. E aí, como era coisa de documento, né? Eu não ia com aquela roupa que eu acho que não é adequada. Aí eu fui com uma calça jeans. Eu levei essa calça pra usar como base, assim, pra diversos looks, tá? Aí coloquei a calça jeans, um tênis e uma camisa branca. Bem assim, básico, clássico, sem erro. E aí deu super certo. Apesar de que o fundo lá da foto eu acho que é branco, mas eu consegui fazer a foto, assim, de boa. Eu acho que só não pode se for pelado, sabe? Se estiver aparecendo muito aqui o colo decotado, tem que ser alguma coisa de gola. Não tenho certeza, porque eu não fui orientada nesse quesito. Mas eu acho, já vi alguém falando sobre isso. Mas aí fico com essa roupa aqui e deu super certo. Fiz a foto lá, beleza. Saí, aí eu troquei e coloquei aquele conjunto que eu mostrei pra vocês pra poder andar e turistar, até porque tava calor, né? Brasília é quente. E aí, essa mesma calça eu usei de base para o look da noite, que eu usei nesse mesmo dia à noite. Vou mostrar pra vocês qual foi o look. E aí, de look da noite, claro que assim, eu tava com o cabelo belíssimo. Hoje eu tô só gravando pra vocês, mas eu vou deixar nas fotos aí, tá? Fiz uma maquiagem legal. Aí eu fui com este look aqui, ó. Saí pra jantar. Deixa eu ajeitar aqui. Essa blusa, ela é mais assimétrica, então. Só ajeitar que ela fica mais bicudinha aqui, assim, no canto. Tá vendo? E aí, a minha dica é o seguinte. Quando for montar looks com calça jeans, se você quiser um look mais arrumado, né? Capricha nas outras peças, nos acessórios, põe uma blusa diferente pra não ficar aquela coisa, aquela cara de look dia-a-dia largado, sabe? Então, a gente consegue fazer um look noite arrumado com jeans. Ó, foi isso que eu fiz. A blusa sem alça, a mesma calça jeans. Aí eu coloquei um escarpão, ó. Bem tchan. A bolsinha aqui no vermelho cereja. E o blazer. Tá tudo amassado essa calça que eu tirei agora do varal. A realidade da vida. Mas, ficou lindo, gente, no dia. Inclusive, fez muito sucesso lá no Instagram. E eu amei. Estava me sentindo gatíssima. João fez altas fotos minhas. Minha. Minhas. Minha. Fez altas fotos. Minha. É, minha, né? Lá na porta do restaurante com uma luzinha que eu comprei. Muito mara. Uma luzinha que eu comprei no AliExpress. Pra fazer foto à noite. E aí nós fizemos fotos belíssimas. E aí eu aproveitei essa mesma calça e essa mesma blusa pra fazer um look dia, tá? Aqui a gente tem, ó. Tá vendo? Eu fiz um look mais chiquetoso, mais arrumado, noite. Ao mesmo tempo básico, né? Porque é com jeans. Só o salto aqui que dá uma agregada. Aí eu usei essa mesma base pra montar um look pro outro dia. Que foi o look que eu fui fazer a minha entrevista do visto. Pera aí. Ó, e tá vendo como que uma base básica você consegue fazer aí várias composições? Eu não sou a pessoa que otimiza a mala de viagem, não. Eu sou a pessoa que quer levar o mundo. Mas podemos dizer que isso aqui foi uma mala de viagem otimizada, né? Ó, aí eu usei a mesma base, calça, a blusa branca. Troquei o sapato por um tênis, a bolsinha e o blazer. Coloquei esse blazer aqui, que é um pouco mais clássico, né? Mais básico, não chama tanto a atenção. Um blazer azul de risca de giz. E esse foi o look que eu fui fazer a entrevista. Saí da entrevista, fui pro shopping gravar. E depois fui lá pra Alto Paraíso, ou Alto do Paraíso, em Goiás. É, que nós passamos uns dias. Inclusive, ainda não saiu, mas vai sair vlog. Eu gravei vlog de tudo lá. E já já sai pra vocês no canal. E foi isso, gente. Foi esse o lookinho. Eu amei esse look básico. Dá pra trocar, se quiser um negócio mais clássico aqui, dá pra trocar o tênis por um mocassinho, uma mulezinha, sabe? Aquele mocassinho mule. Fica bem legal também, super elegante. Daria pra trocar por um salto também. Se quiser, sabe? Uma sandália preta e fazer um look noites. Aí você põe uma bolsinha mais glamurosa. E ó, eu amei esse look também. Básico, maravilhoso. Dá pra usar dinheiro o look. Tá aí, agora vamos para o look que usei. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Quando chega eu falo, vai ter que não tô lembrando. E eu me enganei muito pensando que eu iria montar looks lá em Alto Paraíso. Gente, não enrolou. Meu look era roupa de academia, né? De treino. Pra fazer caminhada durante o dia. Uma trilha lá que eu fiz. E roupa de... E biquíni. Biquíni, roupa. Tipo, biquíni e uma saída de praia. Esse foi o look. Sair à noite, o que que acontece? O lugar que nós ficamos foi um lugar muito legal. Então nós só saímos à noite um dia. E foi um dia que nós andamos bastante durante o dia. Já chegamos em casa meio tarde. Atrasados. Onde nós estávamos dava tipo 20 minutos da cidade. 25. Então a gente, sabe? Se vestiu correndo pra sair logo pra lá. Então não dava pra ficar emperequetando muito, não. Aí o que eu fiz foi isso aqui. Peguei um vestido que eu tinha levado. Que foi esse aqui da Mindset, ó. Eu sei que tem dele agora... Uma linhazinha solta aqui. Tem dele no preto. Eu acho que esse azul nem existe mais. Mas tem dele no preto no site. Ó o Dudu. Mas até... Ele é lindo. E aí eu coloquei este vestido com essa bolsinha e uma rasteira. Foi isso, gente. Até porque, assim, a cidade pequenininha, simplesinha. Precisa sair pro centrinho. Não tem muita emperequietação. O negócio é isso aqui. É um vestido ou um shortinho de afetaria. Uma camisetinha. E uma rasteira. Meu cordão tá todo embolado. Eu falando e tento desembolar. E deu. E é isso. Não tem muito negócio de ficar emperequetando muito, não. E aí foi isso aqui. Foi isso aqui. Depois já temos o look da volta. Que foi o Aerolook. Já vou mostrar pra vocês. E na volta para casa, o Aerolook. Foi este aqui. Essa calça bege da Seyaka. Ela é uma super inspiração da Dazara. Ela vem com o bolso fechado. Tá vendo? Eu tô vestindo 36 dela. Mas ele vem com uma costura bem soltinha. Pra você conseguir terminar de soltar. Um lado do meu já veio até abrindo. Alguém já devia ter mexido. E aí eu acho que não fica... Eu gosto de calça com bolso. É bom pra você pôr a mão. Mas fica feio o bolso dela aberto, sabe? Ela fica mais bonita pra ter o bolso fechado mesmo. Enfim. Aí vesti esta calça. Ó. Tênizinho aqui. Branco com bege. Esta blusinha. Que é uma camisetinha da CA Regata. Listrada no marrom. E a bomber marrom da Renner. Inclusive essa bomber. Se eu fosse comprar uma só. Eu pegaria a marrom, gente. Porque assim. A marrom tá lindíssima. Super diferente. Sabe? A preta é mais fácil a gente substituir por um blazer. Um casaco. A gente consegue achar mais fácil peças assim preto. A marrom já é mais diferente. Eu achei ela belíssima. Essa cor. Está maravilhosa. Daí coloquei com a bolsa. E foi esse o meu aerolook da volta. E já fica uma dica aí pra vocês. Se eu puder dar. Às vezes eu uso, tá? Pantalona em aerolook. Eu quero muito usar aquele look. Eu falo. Ah. É pantalona. Eu vou usar assim mesmo. Mas. É um pouco de furada usar pantalona em aerolook, tá? Principalmente se for um voo muito longo. Que você precisa ir no banheiro ou num avião. Porque a calça fica batendo no som. E o avião tem rins que dá umas mijadas fora do pinico. Entendeu? Principalmente que o banheiro usa homem. Usa mulher. Então. Tem umas mijadas fora do pinico. Já aconteceu de estar lá uns xixizinhos no chão. E aí pantalona, minha amiga. É uma tristeza nessas horas. Porque você tem que ficar segurando. Amarrar quase a calça na virilha. Pra poder não sujar a calça, né? A boca da calça de xixi. Não ficar rastrando xixi pela rua fora. Então tem essa complicação aí. E isso não vale só pra dentro do banheiro do avião. Tem banheiro de aeroporto também, minha filha. Aqui é uma derrota. E aí pode acontecer essa mesma coisa. Inclusive esses dias eu tava vindo da balsa, né? De Belém pra cá, de balsa. Gente de calça pantalona. Eu tava assim. Sabe quando você tá com muita vontade de fazer xixi? Eu seguro o máximo. Mas nesse dia eu não estava dando pra segurar. Eu estava assim, memijando. Não tava aguentando. Aí eu entrei no banheiro, meu filho. Mandei até uma foto pra minha mãe. A hora que eu entrei eu fiquei assim, ó. Primeiro que assim. Era banheiro só de mulher. Era banheiro só de mulher. Eu fico querendo entender o que acontece com a mulher fazer xixi no chão. Entendeu? Qual que é o problema que ela tem. Estava fazendo, pode e era assim, xixi e mijo puro no chão. Era uma poça de mijo no chão. Era tudo, tudo inteiro assim. Eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu tive que pegar as calças. Juro pra vocês. Mandei foto pra minha mãe. Minha mãe ria pouco. Peguei a calça pantalona. Fiquei agarrando ela aqui assim, toda me segurando. Pra eu conseguir fazer um xixi sem encostar em nada. Óbvio que eu já não encosto nem num banheiro de shopping. Que chega super limpo. Eu não sento no vaso da rua. Quanto mais naquele banheiro, né? E aí sem encostar em nada, sem sentar e sem deixar a minha calça e a minha roupa encostar em nada. Porque era xixi pra todo lado. E já aconteceu também em banheiro de aeroporto. Tem uns aeroportos aí que os banheiros são, minha filha, a derrota. Então fica com essa dica aí. Principalmente pra quem vai fazer viagem muito longa. É um ponto pra se pensar. Agora já vamos para um lookinho. Depois que eu cheguei, né? Voltei aí pra uma semana de trabalhos. E aí logo em seguida fui pro shopping gravar pra trabalhar. E usei este lookinho aqui, ó. A mesma calça. Gente, essa calça inclusive é da Zara, tá? Eu sei que vocês podem perguntar aí, né? Ela é da Zara ou deixa referência dela? E aí... Mas qualquer calça mão jeans, se tiver aí uma basicona, vai ser coringona. Dá com tudo. Eu acho super importante de ter. E aí montei esse mesmo look de calça jeans. Queria um negócio também básico, fácil. Sem precisar ficar pensando muito. Coloquei uma mule pra ficar mais arrumadinho, mais elegante. Cintinho. Eu sempre gosto de usar cinto em todos os meus looks. Uma regatinha básica. Essa daqui é da Renner. Ela vem, basiquinha. Daquelas de R$39,00. E aí você joga um blazer por cima e pronto. Você já agrega valor ao look, entendeu? Não precisa ser peça muito, né? Tudo muito tchan. Você faz um negócio ali, uma base básica. Colocou um blazer, uma bolsa legal. Pronto. Já temos um look. Foi esse look aqui que eu usei. Esse blazer S&A. E é isso. Vamos para o próximo agora. E mais um lookinho de trabalho para ir ao shopping, trabalhar. Minha saída é basicamente essa, tá gente? Ir ao shopping e trabalhar. É só isso que eu saio aqui. É só esse lugar que eu saio. E aí eu coloquei esta calça aqui da Renner. Que vocês amaram aqui no YouTube. Lá no Instagram ela fez muito sucesso. É uma calça extremamente confortável. Ó, com essa flatzinha. Ai, nem amarrei. Tá desamarrado. Com essa flat. Bolsinha preta. Daí eu coloquei este body preto da S&A. Que ele é lindíssimo. Eu amo esse body. Também muito confortável. E a gente consegue... Tá começando a ficar escuro aqui. A gente consegue compor também, assim. Bastante look, sabe? Usar para compor. E eu acho o corte dele mais moderno. Mais minimalista. Eu adoro. Aí, como aqui no Pará a gente não pode usar um tricô. Não consegue. Eu joguei o tricô por cima. Porque eu queria usar esse tricô. E eu acho também que dá um toque a mais de estilo. Claro que eu fui para o shopping. Ambiente climatizado. Me permite isso. E para quem tem dúvida se isso aqui não fica caindo. Porque eu até postei um vídeo no Instagram. Teve umas meninas falando. Eu só de olhar eu fico pensando que isso vai ficar caindo toda hora e tal. Gente, não fica. Tá? Eu ponho assim. Se você quiser ficar mais segura. Só dá uma amarradinha igual eu fiz aqui, ó. E esse dia aqui foi até um dia que eu peguei Dudu. E eu estava andando com o Dudu no shopping e tudo. E pronto. Você se movimenta. Faz suas coisas e não fica caindo, não. Bem de boa. E aí ficou assim o lookito. E eu amei. E no nosso último look, a luz já não está ajudando, gente. Está um pouquinho escuro. O tempo fechou. Começou a chover. Mas, vamos lá. Na verdade, esse aqui é o penúltimo look. Vocês repararam que assim, os looks que eu uso aqui, né? Para gravar, sempre são looks assim, mais básicos, mais frescos. Porque faz bastante calor, né? Quando tem um blazer, igual aquele do blazer beige, chega no shopping, eu tenho que tirar o blazer. Porque o ar-condicionado do shopping aqui não é muito gelado, sabe? Então, não dá muito para ficar de blazer, não. Dependendo do shopping é um pouco mais, dependendo do shopping é menos. E aí, às vezes, tem que tirar o blazer e ficar carregando pendurado na bolsa. Aí, esse aqui foi o lookinho que eu usei essa semana. Eu fui duas vezes no shopping para gravar. Esses outros looks que eu mostrei para vocês foram da semana passada, né? Essa semana eu saí duas vezes só de casa. Que foi na segunda-feira que eu fui gravar com esse look que eu mostrei anteriormente. E... Não, mentira. Na segunda-feira eu fui gravar com esse look aqui. O próximo look, isso mesmo. Fui gravar com esse look. E o próximo look foi o que eu usei para gravar ontem, tá? E aí, eu fui com esta calça aqui da CEA, que eu até mostrei para vocês no vídeo de comprinha. Ela é linda nesse tom de marrom, ó. Aí, eu coloquei com esta blusa da Renner, que é a novidade. Essa blusa eu comprei. Vou até ver se eu gravo agora comprinhas e aí eu mostro já essa blusa. Ela é linda, bebeca. Eu acho que ela saiu no provador. Saiu no provador. Não saiu, saiu no provador, gente. Foi, saiu no provador. E naquele provador eu comprei. Eu trouxe para casa, porque é precinho muito bom. E ela é super bonitinha. Mas é aquela malhazinha de ribana, tá? Assim, tem que lavar na mão, cuidadinho. Não dá para tacar na máquina, senão isso aqui vai virar o puro do bagaço. Se jogar na máquina. E aí, eu coloquei esta bolsinha aqui e rasteira. Vocês viram que eu sou bem organizada, né? Que eu fui gravando aqui. As bolsas foram ficando tudo aqui, ó. Todas coisas aí. Só colocando, só colocando. E aí, se aí ontem, o que, né? Foi o último look que eu usei ontem para ir gravar. Eu vou pedir Bia para botar para passar aqui agora para a gente. Eu vou deixar até passar falando. Porque eu falei desse look mostrando lá no Instagram. Vou pedir Bia para botar no formato que eu gravei aqui lá para postar. Lá, ela põe aqui. Porque ele já está lavando, né? Eu usei ontem. Ainda mais assim, que a roupa clara já cheguei também aqui. É muito calor. Então, a gente transpira. Acaba tendo que colocar logo para lavar. E aí, já está na máquina lavando. Então, eu não vou conseguir vestir ele agora, tá? Daqui a pouco eu volto para dar o tchau. Deixa eu aproveitar para mostrar o meu look do dia. Lembra aquela camisa rosa da Renner, listrada? Começaram no bege, bege com branco, lindíssima. E ela é diferente, tá? Aquela rosa tinha um tecido um pouquinho mais grosso. Essa daqui, eu não sei se ela é viscolinha. Vocês vão até ver aqui a composição dela. Mas ela é mais fininha do que aquela. Ah, é 100% algodão. Aquela rosa que também era. Eu não lembro. Enfim, essa aqui é 100% algodão de com tricolinha, sabe? Mais fininha o tecido. Linda, linda, maravilhosa. E ela é alongada também, mas é menos do que aquela outra. A rosa era um vestido. Fica no meu joelho quase. Essa daqui fica um pouco menos. E como é mais fina, é mais fácil de usar para dentro. Aí coloquei esse shortinho branco da Mindset. Minha bolsinha que tá aqui, ó. Abarrotada, porque tá com a câmera dentro. E rasteirinha, isso. Bem confortável, fresquinha. Pra trabalhar. E o cinto é de um short que eu comprei na C&A que veio o cinto. Mas já nem tem mais o short, nem o cinto. Então é isso. Finalizamos por aqui nosso vídeo dos looks reais. Os looks que eu usei aí nos últimos dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou me organizar a minha mente. Botar um lembrete aqui na minha cabeça. Pra eu não esquecer de gravar esse vídeo em tempo real. Tipo, sabe? Tô saindo pra ir pro shopping, pra fazer qualquer coisa. Venho aqui no espelho e gravo. Mas sabe o que que é? Vou contar a verdade pra vocês. É a mais pura realidade por trás de tudo isso. Além de eu esquecer. Esse meu quartinho aqui que eu gravo. O que que acontece? Ele fica bem assim, ó. Deixa eu mostrar. Aqui tem os cabides que eu tô até precisando reorganizar de novo. Vive bagunçado, gente. Eu não sei o que acontece. Aí tem os calçados aqui. Aqui temos mais calçados. Tudo muito embolado, sabe? Muito bagunçado. Eu não tenho muito espaço. As bolsas, ó. Eu arrumo e bagunça. Aí agora eu comprei essa arara pra pôr aqui. Mas assim, ó. A bicha tá capengando. Continua bagunçado. E é isso, gente. O negócio do carro tá aqui dentro. Você entendeu? Sempre tá bagunçado. Então assim, aí eu uso pra gravar também. Aí tem dia que tá tudo estirado. Tripé, luz. Aí quando eu vou sair, às vezes, na correria, tá muito bagunçado. Eu não tô com esse cenário bonitinho aqui do espelho, entendeu? Eu não tô com isso aqui arrumadinho. Tá cheio de coisas parramadas. Enfim. Aí eu acabo não gravando. Porque eu tenho que arrumar tudo pra eu conseguir gravar. Eu tô sempre na correria. Aí eu não gravo. É isso. Além de eu esquecer, ainda tem essa questão. Tipo, eu não tenho um cantinho que fica ali todo organizadinho, né? Pra fazer uma foto, pra gravar. Não. Tá sempre... Eu tenho que tirar a coisa, boto de um lugar. Quando eu vou gravar, arrasto o negócio pra um canto, arrasto o outro pro outro. Então é isso. Mas eu vou tentar lembrar todas as vezes. Inclusive eu vou viajar. Vocês vão estar assistindo esse vídeo no domingo. Eu vou estar viajando no sábado anterior. E aí, já vou começar a montar minha mala hoje. Hoje é quinta-feira. E teremos looks. Com certeza. Eu vou gravar todos os looks reais pra vocês que eu utilizar na viagem. Vai ter vlog da viagem. Quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou estar no meu destino. Então eu já vou até contar onde é que eu vou gravar vlog de tudo lá. Eu quero gastar muitos dólares. Aquelas. Já só tô indo pro Paraguai. Tô com uma lista extensa de compras. Enfim, eu não conheço. Primeira vez. Quero muito conhecer. Quero ver como é que é. E aí... Eu vou, na verdade, pra Foz do Iguaçu. E aí de Foz eu vou dar uma ida no Paraguai um dia da viagem. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou compartilhar tudo. Vou mostrar minhas comprinhas de lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo, tá? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...